Fala galera, começando mais um Drops News. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as recomendações da The Game Awards, a maior premiação de games do mundo, que acontece em Los Angeles, em áreas próximas da E3. É fundamental para vocês acompanharem que é apresentada pelo Geoff Keighley, jornalista conhecida do mercado, apresentador da Gamescom e diversos outros eventos. E vamos fazer aí a nossa bolsa de apostas, saíram os indicados ao Oscar do ano, também vamos exibir alguns trailers para vocês ficarem de olho, sobretudo dos três favoritos. Mas aí, saíram os indicados ao The Game Awards, Elden Ring e God of War Ragnarok disputam a taça. Foram divulgados os indicados para o The Game Awards 2022, que ocorrerá em 8 de dezembro. A votação já está aberta no site oficial do evento, a premiação é a maior da indústria, organizada pelo jornalista e apresentador Geoff Keighley, amigo de Hideo Kojima. A TGA 2022 é apenas uma das muitas premiações que vão ocorrer nesse fim de ano, assim como o Golden Joystick Awards 2022 e outras, como a Brasil Game Awards aqui no Brasil. O Drops de Jogos é um dos sites que vai estar entre os jurados. Neste ano, a premiação contará com 31 categorias, com grandes lançamentos deste ano e indicados para os diferentes prêmios do evento. Jogos indicados ao grande prêmio de jogo do ano, Game of the Year, são A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. Vamos para o Game of the Year. Tem A Plague Tale, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. Para a melhor direção, concorre Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. Melhor narrativa, A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Melhor direção de arte, concorre Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Melhor música, concorre Olivier de Rivière de A Plague Tale, Tsukasa Saito de Elden Ring, que é fantástica. Bear My Crary, em God of War Ragnarok, que é um grande compositor, também fez Battlestar Galactica. Two Feet Feathers, Metal Hell Singer, também concorre. E o Azunori Mitsuda, também concorre. Melhor design de som, Call of Duty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Melhor performance de atuação, a Ashley Burt, como Horizon Forbidden West, é a nossa Aloy. Charlotte McBurney, a Plague Tale, Hacking, Christopher Judge, em God of War Ragnarok e o Manon Cage, em Immortality. Também tem a Sunny Sujek, em God of War Ragnarok. O God of War Ragnarok tem duas indicações para prêmio de atuação. Jogos de impacto, que são jogos geralmente com causas sociais. A Memoir Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling Extinction Is Forever, Hindsight e I Was Teenage Exocolonist. São alguns dos jogos indicados. Melhor jogo contínuo, que é o jogo que continua em desenvolvimento. Tem o Apex Legends, o Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite e Genji Impact. Melhor jogo indie tem o Cult of Lamb, que é muito bacana, o Neon White, que é muito bacana, o Sifu, que é um grande jogo, o Stray e também tem o Tunic. Como melhor jogo indie de novo estúdio, tem o Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors, que estão concorrendo justamente nessa premiação. Melhor jogo mobile concorre Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genji Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy. A lista de indicados é muito grande, é muito bacana. E a gente vai mostrar também aqui os trailers dos três grandes favoritos da noite, que vai ser muito provavelmente o Elden Ring, o God of War Ragnarok e o Stray. São grandes jogos, a gente vai mostrar aqui rapidamente os trailers deles, que são sempre muito bacanas. Vamos ver aqui esse trailer de gameplay do Elden Ring. Esse pra mim é o jogo do ano, gente. Ainda. O Tarnished Will soon return Guided by grace Once lost A ordem de ouro está rompida A sua cor Foul tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the flame of ambition Someone must extinguish thy flame They will fight And they will die In an unending curse Foul is a champion Or a lord To be born Well A lowly tarnished Plain as a lord I command thee Grandish the Elden Ring For all of us For all of us And of us Of us O tempo está acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok Teremos guerra O meu destino não é ficar nesse bosque Eu preciso sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Ih, eu reconheço essa cara feia de longe Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tyr Antigo deus da guerra deste mundo Que está morto Bom, para um cara morto Ele tem chamado bastante atenção de Odin Se ele estiver por aí Temos que encontrá-lo Entre Eita, o que em nome de Arsmed aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok Salvar pessoas E se o único caminho pra isso for a guerra Você vem conosco Terá suas respostas em breve Bom, algumas O que em nome de Arsmed Esse é o grande God of War Ragnarok Tem aqui o Stray também Outro jogo que está com bastante indicações Para a gente fechar aqui o nosso vídeo E esse é o jogo do gatinho O jogo do gatinho também merece O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL